Bom dia, daremos início à sétima sessão pública ordinária de distribuição dos processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Estamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para lá do sorteio do item 1, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 1 é o processo 48.50049-24-2010-51, pedido de reconsideração e deposto pela Associação de Energia Solar Fotovoltaica da Bahia, na Bahia Solar, e pela Associação Brasileira de Geração distribuída, a BGD, em fase da Resolução Normativa 1059-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. O diretor Ricardo Laborato Tilly não passa para lá do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 2 é o processo 48.500-0030-92-2014-89, pedido de reconsideração e deposto pela Energy Assets do Brasil, LTA, em fase da Resolução Autorizativa 13.483-2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3. O diretor Ricardo Laborato Tilly não passa para lá do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 3 é o processo 48.500-0014-49-2021-13, pedido de reconsideração e interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em fase da Resolução Autorizativa 13.514-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para lá do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 4 é o processo 48.500-0059-97-2022-01, pedido de reconsideração e interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A., em fase da Resolução Autorizativa 13.573-2023. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 5. O diretor Ricardo Lavarado Tille não passa para lá do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 5 é o processo 48.500-0055-2022-18, pedido de reconsideração e interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., em fase do despacho 164-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 6. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 6 é o processo 48.500-00-0092-2023-18, pedido de reconsideração e interposto pela central fotovoltaica tabuleira do meio 2 SPL-DA e outras, em fase do despacho 293-2023. E o diretor Elvio não passa para. Diretora Agnes. Item 7. O item 7 será redistribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7 é o processo 48.500-0039-23-2019-27, pedido de impugnação e interposto pela Minas de Aração e Engenharia LTVA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 8. O processo 48.500-00-01-46-2021-83 e outros. A autorização para as empresas Complexo Fotovoltaico Brasileira 1, 2, 3, 4, 5 e 6 SPL-TDA implantarem e explorarem as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Brasileira 1 a 6. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500-0016-51-2022-26 e outros. A autorização para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Fótons de São Paulino 1 a 8. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10. Processo 48.500-0015-73-2022-60 e outros. A autorização para SRE Participações em LTDA implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Verdão 1 a 6. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 11. Processo 48.500-0030-43-2021-75 e outros. A autorização para Camboa TAM Energia Solar SPL-TDA implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Camboa TAM 1 a 14. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12. Processo 48.500-008-44-2023-41. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Desapropriação em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das Áreas Terra Necessárias à Implantação da Subestação e Bitirama. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13. Processo 48.500-008-70-2023-79. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Sertel Vale do Leite Geração de Energia SA das Áreas Terra Necessárias à Passagem da Linha de Transmissão PCH Vale do Leite. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14. Processo 48.500-008-84-2023-79. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da EDP Renováveis Brasil SA das Áreas Terra Necessárias à Passagem da Linha de Transmissão Serra da Borborema, Campina Grande 3. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500-008-46-2023-30. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das Áreas Terra Necessárias à Passagem da Linha de Distribuição Viana, Furnas, Caçaroca. Sorteio. Diretor Fernando. Item 16. Processo 48.500-006-19-2023-12. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista SA na CETEP. Das Áreas de Terra Necessárias à Passagem do Trecho de Linha de Transmissão que perfaz o seccionamento da Linha de Transmissão Bom Jardim Água Azul na Subestação Fernão Dias. Diretora Agnes. Item 17. Processo 48.500-002-83-2023-80. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Tito Produtora de Energia Elétrica SPLTDA das Áreas de Terra Necessárias à Passagem da Linha de Transmissão PCH São Luís, Subestação Pato Branco. Diretor Elvio. Item 18. Processo 48.500-008-502-2022-98. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Cooperativa de Eletricidade Grão-Pará a Sergapa das Áreas de Terra Necessárias à Passagem da Linha de Destruição Braço do Norte-São Basílio-Sergapa. Vamos ao sorteio? Diretor Elvio. Item 19. Processo 48.500-009-10-2023-82. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica SPLTDA das Áreas de Terra Necessárias à Passagem da Linha de Transmissão Abdão Batista Videira. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 20. Processo 48.500-009-17-2023-02. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica SPLTDA das Áreas de Terra Necessárias à Passagem da Linha de Transmissão Abdão Batista Barra Grande. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 21. Processo 48.500-00-02-58-2023-04. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das Elas de Terra Necessárias à Passagem da Linha de Distribuição Crato 2, Nova Olinda, 02-C2. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. E item 22. Processo 48.500-00-64-87-2022-04-3. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 12.459-2022, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Sedão Administrativa em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Pedro Leopoldo LTDA das áreas que estão necessárias à Passagem da Linha de Transmissão UFV Pedro Leopoldo Substação Jabotica Tubas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sétima sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.